. 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 O T-rex ele é maior um pouquinho só Acho que dois centímetros E esse aqui ele é muito bom porque ele é de correio Tá vendo? Ele é de correio, não é de engrenagem não Porque às vezes eu dou uma esbarrada no chão E com isso ele Ele quebra A engrenagem que tem aqui dentro E quebra também Essa engrenagem que tem aqui E esse aqui ele é muito bom Ele é estável porque ele é de correio Então o que é pessoal? É um helicóptero muito bom, vou estar fazendo um voo Estou fazendo uns treinamentos E eu vou estar fazendo treinamento aqui na praça Então segue o vídeo aí Compartilha Outra coisa, eu estou fazendo agora pelo celular Eu tenho o KineMaster E agora dá para a gente fazer uns vídeos bacanas Então eu estou aqui na praça Santo Antônio, estou aqui com a avó Com a avó do Como que você chama? Gabriel e Maria Fernanda E a avó deles que é a? Cris É a Cris A Cris é a princesa aqui do Do Santo Antônio aqui Então vamos fazer um voo para vocês aqui pessoal Já está ficando de noite Vou mostrar um farolzinho para vocês Outra coisa que eu quero falar para vocês Ontem eu estava com o meu amigo Lourenço Eu quero mandar um abraço para ele Não salve para ele Isso aqui quebrou, está vendo? Quebrou Aí eu peguei Eu tinha um outro aqui Coloquei para dentro aqui Coloquei isso aqui Parece que ficou bacana O que vocês acham? Deixem no comentário aí Está fazendo um voo aqui agora para vocês Então pessoal, para não perder o costume Primeiro liga o rádio Primeiro liga o rádio Esse barulho é porque tem chave acionada aqui Pronto E agora a gente liga a aeronave Está vendo pessoal? Ele faz a leitura Aquela estabilização Pronto Já posso até pegar ele agora A Maria Fernanda Mas o irmão dela São meus fãs Né? Aham Vocês querem falar alguma coisa para o canal? Quer falar? Eu estou vendo Pode falar Pode chegar aqui na frente e falar Oi gente Chega mais para cá um pouquinho Aqui? É, mais para cá Tem que estar te vendo Fala Fala aqui Oi gente Segue o canal do Alves Segue no canal do Alves Cedro Cabral Foto do Alves Ai Alves Foto do Alves Chama o outro para falar também Deixa um like Deixa um like E comenta se vocês gostaram do avião Do avião Pega o helicóptero Helicóptero Pode caber atrás agora Dá tchauzinho para eles Tchau 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 Vocês gostam né? Tchau 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 Eu estou emocionado Que eu até coloquei errado aqui Esse canal Pronto 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 Pessoal A gente vai fazer um voo para vocês Aqui na praça Santo Antônio A maior praça do Brasil Opa Vamos lá então pessoal Então... O senhor falou, o vídeo está de noite? O senhor falou, o senhor falou. 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 O senhor falou. O senhor falou. O senhor falou, 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 o senhor falou.